2023 vai ser um ano economicamente complicado, a inflação está a ter impactos severos nas economias mundiais, principalmente as mais vulneráveis, como é o caso de Cabo Verde. Olhando para 2023, olhando para a perspectiva económica, neste momento para a banca o principal risco é o incumprimento das famílias e das empresas para com os empréstimos que fizeram aos bancos. A leitura é feita por Francisco Ferreira, CEO do International Investment Bank, um dos bancos que investem na praça financeira Cabo Verdeana. Consideramos que é consensual que um dos maiores riscos atualmente no mercado é o aumento significativo do incumprimento potencial das famílias e das empresas, dado que foram substancialmente afetadas pelos efeitos da pandemia, bem como pelo aumento significativo dos preços dos bens e serviços, ou seja, decorrentemente do aumento da inflação. É necessário entender que neste momento o país potencialmente corre o risco de experimentar períodos de estagflação, ou seja, subida generalizada do nível de preços com o aumento do desemprego em simultâneo e também de reduflação, que é quando os produtores e os grossistas decidem diminuir o tamanho dos produtos mantendo o preço em valor absoluto, que já se fazia sentir, mas obviamente reduzindo o benefício para quem os adquire.